Música Olá viva, muito bom dia e hoje é terça-feira, cá estamos. É mais uma nova manhã que trazemos para si e é assim, de segunda a sexta-feira, aqui na Norte Litoral TV. Bom dia. Bom dia, é verdade, terça-feira, dia 13 de dezembro. Hoje temos um programa, como sempre diria eu, recheado de surpresas e também de notícias bem interessantes. Fique connosco, bem, já não posso dizer até perto das nove e meia, até perto quase das dez. É, vamos estando por aqui durante esta manhã, vai ser um dia simpático, até porque a chuva à partida só vem a partir de amanhã. Portanto, vamos ainda aproveitar este tempo que vamos tendo relativamente bom e podemos começar exatamente por aí, olhando lá para fora, para a nossa cidade, Póvoa de Varzim e é isso que nós vamos ver nesta altura, imagens em direto da cidade da Póvoa, assim avermelhada ainda com, digamos que quase o nascer do sol. Ainda temos as cores do nascer do sol, não é? Mas olha que o sol já está a cegar, porque vim a conduzir para aqui e deixa-me dizer-te que o sol está bastante forte hoje. É, achaste? Achei, portanto. E a nível de temperatura, como é que achas? A nível de temperatura, eu acho mais frio que ontem. É engraçado que eu acho mais frio que ontem, não sei. Não sei se já tiveste a oportunidade de sair. Francamente não. Sim, mas uma coisa muito ligeira. Muito rápida. É, é muito rápida e efetivamente não deu assim para reparar lá muito bem. De qualquer forma, cá estamos para o acompanhar, se já sabem, nesta manhã vamos para já olhar também a previsão do tempo através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora cá estamos então a ver-se a previsão do tempo para hoje. Hoje, 15 graus de máxima, 8 a 10 de mínima, se formos para Braga, a mínima desce para os 6 e se formos para Vila Real, desce para os 4, se formos para Bragança, desce para os 2. Se formos para as Penhas Douradas, as temperaturas mínimas e a máxima, repara, 5 graus de máxima, 1 de mínima, realmente já começamos a ficar com as temperaturas que têm mais a ver com esta época do ano e que é realmente o inverno que vai chegar já, 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 já na próxima semana. Portanto, aliás, hoje é dia de Santa Luzia e fazia referência precisamente quando chegava aqui, ainda antes de começarmos o programa, a Joana, a um ditado popular que tem a ver com este dia de Santa Luzia, não é? É verdade, ontem ouvi um ditado popular relativamente ao dia de hoje, ao dia de Santa Luzia, eu também não sabia que era dia de Santa Luzia hoje e dizem os mais antigos, ou até o povo, que no dia de Santa Luzia, ela tira à noite o que põe no dia, ou seja, como dia 22 de dezembro entra o inverno, portanto, na próxima quinta-feira, não esta, na próxima semana e o povo, a partir do dia de hoje, achava que os dias, então, acreditavam neles, que os dias começavam a ficar maiores, daí que, daí ser essa a explicação para a chegada do inverno, portanto, a partir de hoje, o povo acreditava que realmente os dias começavam a ficar maiores. E, se calhar, como estamos tão pertinho do inverno, eu até acredito, mas o que eu gosto mesmo é de saber estes ditados populares. É engraçado. É chamada sabedoria popular nestes casos e, efetivamente, a sabedoria popular sabia mesmo que, a uma semana do inverno entrar cientificamente, com os tais equinócios e solstícios, que Santa Luzia haveria de tirar um dia, não, tirar uma hora, não é? Tirava uma hora. Tirava uma hora à noite e punha no dia, portanto, os dias começavam a ficar maiores, não anoitece tão cedo. E Santa Luzia, que é Santa dos Olhos, é por Santa Protetora dos Olhos, portanto, Santa Luzia, não pôr as pessoas a ver. As coisas que a gente diz neste programa, como, por exemplo, farmácias de serviço para o dia de hoje, é uma informação sempre útil em cada manhã. É verdade, hoje a farmácia de serviço na Póvoa de Varzim é a farmácia Campos e a farmácia de serviço em Vila do Conde é a farmácia Ramos. Ora, está, portanto, há que ter em conta essa informação, Póvoa de Varzim Campos, Vila do Conde, a farmácia Ramos. Vamos, novamente, até lá fora, e desta vez não para a Póvoa de Varzim, mas vamos até às Ambojeiras do Mar. A praia que nós hoje estamos aqui a visitar e verificamos também que as coisas estão ligeiramente cinzentas, o sol tímido nas Ambojeiras do Mar, mas o mar é imensivo. Quase não há ondas, já reparaste, as ondas são assim, está uma maré vasa. É, está assim uma coisa muito calma, se bem que as ondas vão subir de intensidade com o passar do dia de hoje e já para amanhã. Essa informação também que... Sim, hoje a ondulação andei entre os dois metros e meio, portanto. É, anda por ali, é dois, dois metros e meio, andámos por ali. Para já. Olha, mas é giro este rochedo, gosto. Sim, 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 Ambojeiras do Mar, lá para baixo, é bonito. É bonito. É. Pronto, no verão também, com o seu festival de rock, não é? Sim, sim, é o meu sud-oeste, exatamente. É por ali. Pois, muito bem, nós vamos deixar a praia realmente maré vazia, baixa mar, nesta altura estamos a ver. Portanto, é curioso é visitar estas praias em época de verão, porque a esta hora já tem muita gente. E pronto. Exatamente, e então na altura do festival, que é por agosto, não é? Esta praia tem tendência a ficar mesmo cheia. E pronto, e nós estamos também com vontade de voltar à praia. Para já lembrar as nossas plataformas, para que possa ver, então, a Norte Litoral TV, pode ser, já sabem, através da MEO, através de SAP Vídeos, através do YouTube, ou mesmo através do Facebook, é bom saber que pode estar na nossa companhia. Agora, vamos atualizar todas as notícias. Sandra Matias já está em estúdio para nos trazer toda a informação nesta manhã. Bom dia, estas são as notícias em destaque na Norte Litoral TV. É já no próximo fim de semana que tem início um mês dedicado ao Encontro pela Paz na Póvoa de Varzim. No sábado, dia 17 de dezembro, a Chama da Paz vai percorrer todas as freguesias da Póvoa, transportada por atletas do Conselho, com destino ao Pavilhão Municipal. No domingo, pelas 15h, terá lugar a cerimónia Encontro pela Paz, com diversas atuações no Pavilhão Municipal. O Centro de Desporto e Cultura Juvenorte celebra 30 anos de vida. Para assinalar a data, a associação vai organizar um jantar de gala no Casino da Póvoa, no dia 15 de dezembro, quinta-feira, às 22h. Este será apenas o primeiro evento num programa de festas que vai durar até domingo, 18 de dezembro. Em Vila de Conde, cada compra de 25€ dá direito a um bilhete para a pista de gelo. Fazer compras, jantar ou almoçar na cidade pode valer ingressos para as atrações do Natal na Praça, pista de gelo, comboio lagarta e carrossel tradicional. As crianças das escolas e instituições têm entrada gratuita, oferecida pela Câmara Municipal de Vila de Conde, para as diversas atrações, mediante inscrição prévia dos alunos. O Natal na Praça decorre até 31 de dezembro. Já sabe toda a informação e atualização constante na Paz Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. 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 Seja em sua casa, através da MEO. O facto é que estamos sempre juntos para o acompanhar em cada nova manhã. E hoje temos mais uma notícia simpática para lhe trazeres. Descoberta pela nossa Joana. Exatamente, uma notícia simpática. E eu diria também uma notícia cultural. Porque hoje trazemos-lhe aqui a notícia do Museu de Língua Portuguesa, que deverá reabrir ao público em 2019. Para os menos atentos, lembrar que este museu, o ano passado, por esta altura precisamente, em Dezembro, o edifício ardeu completamente. Fica, creio eu, em São Paulo, não é? No Brasil. Fica em São Paulo, no Brasil, exatamente. Este edifício que estamos a ver, que é lindíssimo. E no mês de Dezembro foi sim atingido por chamas, um incêndio, que realmente acabou com... Com o museu, destruiu aquilo tudo, grande parte do que lá havia. Grande parte do que lá havia, exatamente. E eu achei esta notícia interessante, porque, ainda que eu tenha ficado sem perceber uma parte da notícia, porque, repara, Rui, é aqui dito que as obras de reconstrução, ou seja, teve que haver um plano que foi feito, que só passado um ano, ou seja, em Dezembro de 2016, precisamente hoje, é que começam estas obras de reconstrução. Ou seja, até hoje foi feito um plano, se calhar também as obras não... Não dava para fazer as obras logo de imediato, não é? Tiveram que esperar, e eu não sei como é que estes planos de reabilitação funcionam. O que é facto é que só hoje, passado um ano deste incêndio trágico, é que começam, então, as obras. E as obras deverão custar 18 milhões de euros, pelo que pude apurar. E serão feitas... Será feito o plano de reabilitação, que, aliás, já está a decorrer, a partir do dia de hoje, por Pedro Mendes da Rocha, que é um arquiteto que desenvolveu o projeto original do museu, ou seja, foi ele que o desenhou no início, não é? Ou seja, quando ele abriu, juntamente com o seu pai, o premiado arquiteto e urbanista, Paulo Mendes da Rocha, que ficará responsável também pelas adaptações necessárias, agora que o museu, então, começa as obras. É realmente um edifício lindíssimo este, que recebe, digamos assim, este museu da língua portuguesa. Sim, é uma pena, é uma pena também. É, foi uma pena também o, digamos que o incêndio que aconteceu há um ano atrás. E depois, lá está, estes estudos de reabilitação dos edifícios, se calhar o estudo também de toda a obra que lá está, os novos locais onde... Mas eu leigo no assunto, ao ler a notícia, pergunto-me porquê que só passado um ano é que realmente é possível, mas sim, se calhar estas coisas têm o seu tempo e o seu timing. Também é importante dizer que houve ajudas, como é óbvio, não é? Porque reabilitar um edifício desta grandiosidade não deve ser fácil e tem custos, como é óbvio. E então há parcerias, por exemplo, a EDP Portugal é uma das parceiras que ajudou bastante a que fosse possível que estas obras, então, começassem hoje. Ora está, é uma boa notícia para o Museu da Língua Portuguesa que então vai ressurgir em 2019, no primeiro semestre, nos primeiros seis meses de 2019, teremos de novo aberto ao público este Museu da Língua Portuguesa que fica em São Paulo, um edifício lindíssimo que foi destruído por um incêndio precisamente há um ano atrás. E quem sabe em 2019 nós o vamos visitar. Eu até fiquei curiosa, sabe? Olha, fazemos uma nova manhã em direto do Museu da Língua Portuguesa. No São, em Brasil, ai no Brasil, meu Deus. Era engraçado, não era? Então não era. Oi, gente, aqui estamos lá. E ainda por cima, sendo em direto de um edifício tão bonito. Não, era giríssimo. Olha, eu agora fiquei curiosa de poder aqui visitar realmente. Olha, quando lá for, diz-me, pode ser que eu tenha, também assim, possa tirar uns dinhas. Exato, quem sabe. Quem sabe. Vamos para já, para já, olhar as primeiras páginas dos jornais. É a nossa habitual revista de imprensa. E a revista de imprensa a começar hoje com o Jornal Correio da Manhã. Bem no centro do jornal aí está a Ronaldo, que ontem conquistou o Tetra. Nas bolas de ouro é a quarta bola de ouro para Ronaldo. Entretanto, lá em cima, título gordo, o governo limpa buraco de 1.412 milhões na caixa. Passamos também para o Jornal de Notícias. Jornal de Notícias que ontem estreou a sua televisão. E bem-vindos ao Mundo da Televisão. É o que nós dizemos aqui na Norte Litoral TV. E estreou, precisamente, a Jornal de Notícias, JNTV, com uma entrevista a Pinto da Costa. Espero que os adversários sejam apenas os clubes, diz, então, Pinto da Costa, nesta sua primeira entrevista. Depois temos também os suecos mais pobres, que ganham tanto como os portugueses mais ricos. É curioso. E Guterres que tomou posse, então, como secretário-geral das Nações Unidas. Passamos para o Jornal Público. E, então, cá está, esta é a primeira página do Jornal Público. Cristiano Ronaldo. Só lhe falta uma para chegar a Messi, sempre a comparação. Depois temos os lesados do BES, que recuperam entre 50% a 75% do que investiram. E, finalmente, o grande título com direito à fotografia, Guterres na ONU, ou primeiro discurso, mostrou ambição por parte de António Guterres. Vamos agora olhar também as páginas dos jornais desportivos, nesta manhã, para ficarmos, então, com o Jornal A Bola. É o primeiro jornal que nós vamos, então, visitar. Cá está ele. CR7 recebe prémio de melhor do mundo para a France Futebol pela quarta vez. Ronaldo diz que conquista da Europa supera a da Champions, o dono da bola. É mesmo o título que aqui aparece. Vamos também olhar agora o récordes. E quem mais poderia estar na primeira página do jornal récordes do que, exatamente, ele está. Cristiano Ronaldo. Um dos melhores anos da minha vida. Conquista a sua quarta bola de ouro. CR Tetra é, então, o título. Lá em cima também, do lado direito, em coluna, temos mais dois títulos. Sálvio, que vai parar um mês, e André, que está de volta ao 11, no Sporting. Finalmente, e para fecharmos esta nossa revista de imprensa, vamos até ao jornal O Jogo, que também faz a primeira página, pois claro, com o Cristiano Ronaldo. Oito anos no topo do mundo. Ronaldo ganha a quarta bola de ouro com mais do dobro dos pontos de Messi. É como se fosse a primeira vez, diz Ronaldo. E eu, francamente, deste lado também acredito. Foram as notícias trazidas nas primeiras páginas dos jornais, nesta manhã, e nesta nossa revista de imprensa. Oito anos no topo do mundo. Ora, cá estamos, então, de volta nesta nossa nova manhã. E para lhe dizer que é um prazer imenso estarmos aqui, de segunda à sexta-feira, sempre, em cada manhã, trazendo para si uma nova manhã. Nós visitamos sempre uma cidade, hoje não vai ser uma cidade, mas para já, e antes disso, vamos só fazer a nossa habitual visita até o Natal. Temos que visitar sempre o nosso querido Pai Natal, não é? Exatamente. E deixa-me dizer-te, eu não sei se leste ontem, mas exatamente no sítio onde estamos a ver, na Lapónia, ontem, ao final da tarde, eu li a notícia de que uma criança, vítima de cancro, o seu último desejo era mesmo conhecer o Pai Natal, e morreu nos braços do Pai Natal. A sério? A sério. Olha, não sabia. Foi uma notícia que saiu ontem à tarde, exatamente neste sítio onde estamos a ver, portanto, olha, o seu último desejo foi cumprido. Exato, mas é isso, é magia do Natal, é mesmo isto, repara, agora, pai e filha, felicíssimos com o Pai Natal. Ah, eu dizia pai e filha, mas não, deve ser marido e mulher, porque ela aponta para a barriga como se estivesse grávida, portanto, olha, não sei, agora fiquei na dúvida, porque ela aponta para a barriga. Ou estaria a falar de barriga do Pai Natal? Realmente parece grávida. Pois, é capaz, só que parece-me pai e filha, ele tem assim aspecto de mais velho. Mais velho. É, mas as coisas, as aparências iludem, minha amiga. Exatamente. Também ninguém diria que eu teria 16 anos e tu terias nos 12, 14, não é? Exatamente, ninguém diria. Ninguém diria, mesmo ninguém, acredito que ninguém. Ora, muito bem, nós vamos agora continuar com o nosso programa, até porque, olha, se calhar antes de visitarmos o tal local que eu escolhi para hoje, vamos fazer uma viagem muito longa e muito interessante, vamos para um sítio muito quente. E, antes disso, se calhar iríamos recordar alguns dos acontecimentos que marcaram a história, com o habitual espaço dedicado às efemériis aqui na Nova Manhã. Exatamente, as efemériis estão aqui prontinhas para ser atualizadas, ou seja, vamos começar com uma data importante. Em 1591 morria o rei Dom Manuel. Dom Manuel. Um dos responsáveis pelos descobrimentos. Exatamente. O rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel. E, em 1955, morria o Prémio Nobel da Medicina Egas Menis. Foi o nosso primeiro Prémio Nobel, depois tivemos o Saramago, mas Egas Menis, primeiro Prémio Nobel a Português e foi logo para a Medicina. Medicina, exatamente. Portanto, é também um dado histórico importante. Em 1962, a Tanzânia tornava-se independente do Reino Unido. A Tanzânia. Pronto, olha, e boa viagem. Exato, hoje em dia já, até me custa associar a Tanzânia ao Reino Unido. Sim, mas tivemos em conta o mapa cor-rosa, não é? Sim, sim. Pronto, a gente compreende que aquela faixa toda, aquilo era todo Reino Unido, para o Rio e a Bajos. Exatamente. E em 1974, Malta tornava-se uma república. Pronto, juntou-se à Malta. Malta, exatamente. Junta-se aqui à Malta. Malta, que também deve ser lindíssima. Eu também gostava de lá ir. Também. Olha, vamos ver se faço lá um conselho, porque aí vais fazer reportagem. Ah, olha que bom, uma reportagem aqui para a Norte Litoral TV. Temos que apostar nisso. E em 2003, após três meses escondido num buraco, Saddam Hussein era capturado pelas tropas aliadas. Isto é que foi. Foi. Foi um acontecimento. Se bem que há pessoas que sabes que hoje em dia ainda há pessoas que não acreditam que ele seja morto, que não acreditam que isto é acontecido. Mas sabes que há uma coisa que me custa perceber. Lembras-te que o Saddam Hussein, naquela altura, muita gente dizia que havia um sósia do Saddam Hussein, que havia dois. Sim, falava-se disso. Falava-se disso. E realmente, comparando uma imagem com a outra, nós vimos que eles eram muito parecidos, mas havia ali diferenças. Sim. O facto é que, depois de apanharem o Saddam Hussein, pergunto eu, onde é que está o outro Saddam Hussein, o tal que seria o sósia? Ou será que este é que era? Sabes que eu acho que este era um verdadeiro. Eu acredito. Sim, mas o outro... Só que às vezes penso que, com tantos conflitos que ainda há, e conflitos sérios, que tem que haver alguém por trás de todos estes conflitos, assim, como se costuma dizer, um cabeça, não é? Sim. Diz tudo. E, portanto, aí abre-se a questão. Não, mas eu fico sempre a pensar, onde é que estará o outro Saddam? Quer dizer, eles eram dois. Acho que o outro deve ter ganho muito dinheiro para fugir. Para desaparecer dali. Ou então também, se calhar, foi morto e a gente não sabe. Como, por exemplo, o Tarek Aziz, o ministro, na altura dos negócios estrangeiros, acho que foi preso, na altura, esse aí a gente soube, mas aquele ministro da comunicação, que ficou na história porque dizia que era tudo mentira, que nada se passava, também desapareceu. Quer dizer, nunca mais se ouviu falar do senhor. E há, assim, mistérios nestes interesses políticos e de guerra, há certos mistérios que a gente depois nunca chega a saber o que é que realmente aconteceu. Eu acho que o sósia, se calhar, também não ficasse vivo não era muito boa ideia porque podia, aqui, como se costuma dizer, dar com a língua nos dentes ou então era uma pessoa de grande confiança. Mas o mais provável é também não estar vivo, espero eu, porque são pessoas que não interessam a ninguém. Exatamente. E em 2017 era assinado o Tratado de Lisboa pela União Europeia. Verdade, em que surge uma frase que ficou conhecida, não mundialmente, mas nacionalmente, que foi aquele abraço entre José Sócrates e Durão Barroso, em que Durão Barroso diz porreiro pá. Portanto, o porreiro pá. Que até hoje tem vindo a fazer slogans de tudo que é músicas de rádio, na rádio, não é? É, é, é. Ouvimos isso quase todas as manhãs. Então foi neste dia em... Ricardo Aroujo Pereira que utilizou tanto isso nos trisquetes. Mas então foi em 2000 e, desculpa. Foi em 2007. Em 2007, então, porreiro pá. Pronto, foi porreiro pá. Já quase há uns 10 anos. Há uns 10 anos. E pronto, são as efemérides que lhe trazemos hoje, neste dia 13 de dezembro. Olha, vamos viajar. E vamos viajar onde? Vamos até à África do Sul. Estamos em direto de um parque. Bem longe deste. É um parque natural. E temos ali um elefante à sombra. Que lera com o calor que se faz sentir. Que está, não é? E tem pena de me ter ido ao bocado, porque esta imagem estava mais distanciada e vimos gazelas e elefantes a conviverem alegremente. Agora estamos a ver só um dos elefantes. Um lago que aqui temos, mas estamos em direto da África do Sul. E é um local quente, com este elefante simpático e uma avezinha que ali vem andando no chão. Mas foi um local bem diferente que hoje quisermos visitar, tendo em conta que estamos por cá no inverno. Estamos por cá no Natal. Olha, que engraçado seria, estou aqui já eu a pensar, a magicar, fazermos um safari na Norte Litoral TV. Amiga, pois tu queres ir a todo lado. Pois que não pode ser. Hoje, olha, estou com vontade, assim, realmente de viajar. Realmente saiu a notícia do Museu de Língua Portuguesa no Brasil. Iamos para o Brasil. Temos que ir ao Brasil ver este museu. Porque, sabes, eu também sou fã de museus. E depois é assim, é o Museu da Língua Portuguesa, não é? Há um museu que tens que visitar. O Museu, o National Museum, em Londres. É fantástico. Nunca falou-se, quando tiver oportunidade. Onde está a Pedra Roseta. Mas tem tudo, do Egito, a Alapónia, olha, tem um pouquinho de tudo. É realmente o British Museum, é assim que se chama, British Museum. É fantástico. Adoro museus. E realmente faz tudo. Olha, o museu que me deixou, assim, um pouquinho desalentado, eu diria, foi o National Gallery, também em Londres. Também em Londres. Eu estava à espera de uma coisa. Eu conheci a National Gallery de programas de televisão e não sei o quê. E quando lá cheguei, achei que aquilo podia ter um... Deixou um bocadinho a arte, naquilo que tu esperavas. É, é, um bocadinho... É, é, mas pronto. Assim como, por exemplo, Downing Street. Conhecemos todos o número 10 de Downing Street. Eu compreendo que realmente seja uma das portas mais bem guardadas do mundo, não é? Mas a gente querer ver a porta do número 10 de Downing Street e o início da rua está fechada com uma grada e uma data de polícias, é uma grande chatice, porque acabas por não ver o número 10 de Downing Street. O número 10, exato. Mas pronto, são coisas que têm a ver com este tempo atual em que também temos que ter cuidado com o terrorismo e tudo isso. Sim, toda a segurança é pouca. Mas realmente já viste. Já fizeste algum safari? Não, não, não. Quer dizer, atrás da minha gata lá em casa. Às vezes é um autêntico safari, acreditem. A minha gata é doida. Eu tenho uma gata que é completamente doida. Adora-me, ama-me, mas é doida. E irrita mais vezes. Como todos os animais de estimação que têm, assim, um amor pelo seu dono, mas ao mesmo tempo, e depois sabes que os gatos têm vida própria. Os gatos são muito independentes, têm o seu espaço. É verdade, é verdade. Não são muito domesticados. Mas a minha gata chama-se Maggie, e a Maggie obedece-me muito, e nós conversamos muito um com o outro. E ela olha para mim, eu olho para ela e acho que a gente se entende. Exato, nem que seja por telepatia, não é? É, é um bocado. Não, mas eu falo mesmo com ela. E ela responde. É respondona ainda por cima. Ah. É. Mas, às vezes, são autênticos safários lá em casa com a Maggie. Pois, os gatos não têm. Tens algum animal de estimação em casa? Não. Não tenho. Ah, sério? Não tenho. Tudo o que tive foram peixes e eram daqueles que já há por uma semana, dois meses. Eu também já tive desses. É, sofriam comida a mais. Falei esse defeito, nós éramos bonitas, eu íamos a meia-meia toda a hora da minha comida. Deixa-me só contar-te uma história de um destes aquários com gupis e não sei o quê. Sim, sim. Aquilo tem que ser aquecido, porque a água é aquecida. Sim, esses são mais elaborados. Epá, um dia cheguei a casa, dava um cheirinho a peixe cozido e costuma contar isto, mas o termómetro avariou, aliás, o aquecedor avariou e daqueles trinta e tal peixes que eu tinha, houve dois que sobreviveram, o resto estavam todos branquinhos, cozidinhos e era por isso que cheirava a peixe cozido, porque realmente a água aqueceu demais. Já viste. Já viste. Ainda por cima, esses aquários vale a pena tratá-los, porque são aquários grandes, com variedades de peixe. Mas foi uma das cenas que me aconteceu. Atualmente tenho dois Oscars, que são daqueles ciclídeos grandinhos, tenho dois, e depois tenho, depois virei já para a água fria para não cozer mais peixe. E pronto, exatamente. É melhor assim, então. É melhor assim. Assim não ficas mais traumatizado. É, já não fico, já não cheiro a peixe cozido quando chego a casa. Não, aqui. Agora cheiro é rabanadas nesta altura do ano, que é muito bom. Ah, que bom. Ótimo. Eu acho que, até na rua, sabes, o cheiro é especial. Envolve-nos. Nesta altura do ano. Não é? É verdade. É verdade. Coisa boa. Estamos mesmo pertinho, pertinho do Natal. E é tão bom quando estamos pertinho do Natal. É tão bom quando estamos na sua companhia. É tão bom quando podemos, por exemplo, dar os parabéns a quem hoje faz anos. E é precisamente isso que nós vamos fazer já a seguir. Olha, cá estamos, então, para dar os parabéns a quem hoje faz anos. E está ligado ao Facebook da Norte Litoral TV. Parabéns ao Marco Azevedo, também à Ana Cruz, ao Fernando Pereira, à Custódia Vilas, também o Pedro Mila. A fazerem-nos hoje ainda o André Lopes, a Celina Pereira, o Maciel Zacarias, a Maria da Assunção. Temos também a Diana Flores e ainda a Diolinda Vilas Boas. Para todos, votos de muitos parabéns. Muitos e longos anos de vida. E se faz anos hoje, não ouviu que o seu nome, aceiteste já também o nosso abraço e votos de muitas felicidades. Até porque hoje também, naturalmente, há gente bem conhecida que hoje faz anos e disso nos dá conta a Joana. Como todos os dias, temos gente bem conhecida, gente famosa a fazer anos. Hoje não é exceção. Portanto, temos o comediante norte-americano Dick Van Dyke, que faz 91 anos. Parabéns ao Dick Van Dyke. Exatamente. Ainda o ator canadiano Christopher Plummer, 87 anos também. E ainda o vocalista, a vocalista dos Iverns Suns, Emily. É Emily que faz anos hoje. Que está a ficar, está a ficar em tradota, 35. 35 está em tradota. Olha, sabe porquê? Porque eu lembro-me de ser, assim, adolescente. Também eu. E de ouvir as músicas dela. E dela ser, assim, não muito mais velha que eu. Quer dizer, pelo menos parecia. Pois, mas o tempo flies, como se costuma dizer, voa para toda a gente. Exato. Pronto, Emily também... Nem os famosos são exceção disso, não é? O tempo passa. O tempo passa. E pronto, com os anos tudo muda. Pois é. Pois é. Mas realmente lembro-me dela ainda novinha. E ainda é uma jovem. Emily, dos Iverns Suns. Hoje a fazer anos. Parabéns, Emily. E se tivés uma fatia de bolo, não se esqueças aqui da malta. Exatamente. E pronto. Nós estamos a chegar ao final do nosso programa. Olha, numa altura em que a Câmara mudou para outro elefante, que não se chamará Maggie, com certeza. Não. Mas cá está, este elefante fantástico que estamos aqui a ver. E que... Imagens em direto da África do Sul. Olhando agora para a póvoa de Varzim, também vamos ter imagens em direto, numa altura em que estamos com praticamente 39 minutos depois das 9 da manhã. E já... Vejo como já há sinais de um sol mais vivo. Não é? É. É verdade. Portanto, aproveito o dia de hoje para ver as iluminações de Natal, para fazer, quem sabe, algumas compras, porque amanhã realmente já há sinais de chuva. É verdade. Para amanhã está prevista a chuva, portanto, aproveito o dia de hoje que vai ser assim com uma temperatura simpática. E olha, posso dizer que, apesar de tudo aquilo que tu estavas a ver há pouco na África do Sul, de todo aquele sol, a temperatura rondava apenas os 18 graus. Portanto, o que é fantástico. E lá já é quase meio-dia. Claro que os 18 graus de lá são os 18 graus quentinhos. Quentinhos, é. Mas não é muito. Não, não é. E lá já são 11 horas e 39 minutos, portanto, já muito próximo do meio-dia, mas 18 graus então na África do Sul, nesta altura, naquele parque que estávamos a visitar. E pronto, estamos a chegar ao final do nosso programa com a promessa de voltarmos amanhã, não é? Exatamente. E esta semana não há feriados, portanto, voltamos à manhã quarta-feira, depois da manhã quinta e ainda na sexta-feira. Ora, aí está. Portanto, não tem nada a saber, só tem que nos sintonizar e estar na nossa companhia de segunda à sexta-feira, sempre a partir das 9 horas e 5 minutos. Um grande abraço aí para casa, grande circulação aí para o seu emprego, onde quer que esteja e até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri